MÚSICA 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 Isso aqui é uma lição de vida, como eu sempre falo, é um turbilhão de emoções E essas emoções devem motivar a gente para buscar algo melhor Para os nossos filhos, para nós mesmos Não existe, não existe alguém motivado se não tiver o ideal E o nosso ideal hoje não é ir para casa Nosso ideal é cumprir a lição E todos nós sabemos que a nossa lição qual é? É interiorizar É tirar a moranima desse estado que está agora No estado de sofrência em relação ao governo nacional MÚSICA MÚSICA Temos quase 500 homens aqui A maioria da terceira divisão de exército Estão fazendo um trabalho extraordinário Trabalho recebendo todo esse contingente êxodo De cidadãos venezuelanos que estão em busca de uma vida melhor aqui no nosso país MÚSICA Abertura 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 Me parece mentira que este aqui Osea Es un sueño que No pense que se hiciera realidad Desde que me monta en el primer avion Me parecia una fantasía Parecia increible Cada vez me parecia mas increible Agora estou em Porto Alegre e Deus meu, graças, que se me cumpriu o sonho, estar em Porto Alegre com minha família, a salvo, depois de tanto peligro, de ter passado tanto peligro, estar aqui a salvo, só me queda dizer, e é o que eu repito sempre, graças, graças, graças em Brasil, graças. Um ambiente muito bem organizado, a nossa tropa muito bem instalada, já ciente das suas missões e dando continuidade ao trabalho da acolhida, que tem todo esse apelo de gratidão. Tive a oportunidade de ver a tranquilidade que essas pessoas têm de estarem sendo acolhidas por nós, a segurança que elas sentem de terem sido acolhidas da forma como nós estamos trabalhando. De maneiras que estão todos de parabéns pela execução do trabalho. Os cumprimentos a todos. Os cumprimentos a todos. Os cumprimentos a todos.